Foi uma corrida que a gente desenvolveu um pouquinho melhor que a primeira Agora é trabalhar para a próxima etapa E buscar degrau a degrau a gente está subindo aí Mais uma vez eu quero agradecer a Anitori, Matriz Dumpers, MWR Air Filters e CL Breakers Valeu galera, obrigado, um abraço, boa tarde, até a próxima Como é que você acha que foi sua corrida, está satisfeito? Da primeira para a segunda eu fiz alguns pequenos ajustes na suspensão da moto Botei um pneu novo, que na outra corrida eu fiz com pneu usado já E mudou completamente, eu não sei se a temperatura influenciou ou não Mas eu também estava mais relaxado, acho que eu tirei a tensão da primeira corrida Para a segunda já estava mais tranquilo, vamos efetivamente me divertir E foi o que aconteceu, eu estava solto, estava me divertindo Cheguei a liderar a categoria light, não sabia na verdade, porque acaba se embolando ali Cheguei a liderar por algumas voltas, passei meu companheiro de equipe, o Márcio A maioria me passou de volta, eu dei uma erradona lá no lago, mas consegui voltar ainda em segundo Fechei em segundo, quarto na geral, não podia ser melhor, fim de semana perfeito Equipe Techfield, parabéns, a gente trabalhou muito unido como equipe, um ajudando o outro Foi fantástico, o Superbike Brasil também está de parabéns, vocês são muito bons Venceu agora, no geral, como foi o seu fim de semana? O meu final de semana começou muito ruim, com muita dificuldade de acerto da moto A gente conseguiu ir melhorando aos poucos, mexendo na suspensão, chegou no meio termo A primeira corrida eu venci com muita dificuldade, a minha moto estava muito ruim Mas consegui fazer uma corrida constante, não fui tão rápido, mas fui constante Consegui vencer e agora na segunda corrida venci novamente A gente melhorou bastante a moto, mas por sorte do azar aí, eu fiquei sem quickshifter E não que eu tivesse perdido tanto rendimento, mas até eu me acostumar com a situação Eu perdi muito tempo, umas três voltas, até o Bruno Corano tentou me ultrapassar Eu falei para ele passar e tinha perdido rendimento E quando eu vi o Thiago Marchon, que é da minha equipe, é da minha categoria E me passou, eu falei, opa, você não, meu amigo Aí fui, acelerei, fui, fui buscando, 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 passei Na última volta, falei, vou fazer uma volta de qualify, tudo por dentro, para não ter chance Graças a Deus deu tudo certo, passei, muito feliz com o resultado, feliz com o trabalho da equipe Que foi fenomenal, a gente só caminhou para frente, aos pouquinhos foi melhorando E agradecer a todo mundo que torce por mim, a galera que acompanha, os meus patrocinadores Enfim, todo mundo aí, o evento que está de parabéns Valeu galera, obrigado, é nóis